Saliba, comandante da CPE Anápolis. Major Saliba, acontece nesse momento a Operação Guardião? Sim, nós estamos desencadeando a Operação Guardião em Anápolis e região, com vistas a mostrar maior visibilidade, mostrar a CPE nas ruas de Anápolis com incremento de efetivo, com incremento de viaturas, com vistas a dar maior poder ostensivo nas ações da Polícia Militar, bem como maior poder preventivo. No sentido de combater o crime na cidade de Anápolis e região. Logicamente que a gente almeja, com essa operação, apreender drogas, apreender armas, recapturar furaditos, bem como flagrar outros tipos de crimes cometidos por criminosos na cidade de Anápolis e região. Essa Operação Guardião acontece hoje, mas a gente pode esperar várias operações nesse sentido, nos próximos dias? Com certeza, a partir de hoje nós teremos um maior efetivo da CPE, e queremos estar mostrando sempre, e os senhores perceberão. A CPE é mais ativa nas ruas, com farmamento, com executivos, com viatura, e desencadeando operações como essa, visando, sobretudo, uma maior sensação de segurança para o cidadão anapolíno. E aí farmers